Todo mundo sabe que em outros momentos a gente estaria lamentando muito mais essa notícia, né? Acho que já é de conhecimento geral da nação atleticana que Fernandinho não joga contra o São Paulo por uma questão de suspensão em relação a uma punição antiga ainda desse campeonato brasileiro e que o Gumoura entra no lugar do Fernandinho pra fazer essa volância junto ao Eric ali. E eu acho que a primeira resposta que esse vídeo ele nos pede é uma resposta que eu vejo torcedor do Atlético tendo muita dúvida e eu acho que de alguma maneira é uma dúvida honesta que taticamente é importante a gente esclarecer. Eu vejo muitos torcedores do Atlético chegando aqui perguntando Pô, Thiago, mas não seria o Alex Santana o substituto do Fernandinho? Por que o Gumoura vai substituir o Fernandinho? Levando em consideração até que o Hugo vive uma boa fase. Levando em consideração que eu acho que tecnicamente é o melhor momento desde que o Gumoura chegou no Atlético. Mas eu acho que a questão é de característica, mobilidade. Porque eu acho que se você separar em relação a primeiros volantes e segundos volantes esse pensamento ele faz sentido. Alex Santana e Fernandinho como segundos volantes, jogadores que jogam um pouco mais à frente jogadores que jogam menos sem bola do que o Gumoura e Eric. Só que a questão não é só você separar por posição, é você separar por característica, por ocupação de espaço. E por exemplo, o Fernandinho, ele é esse cara que recebe a primeira bola. O Gumoura é esse cara que recebe a primeira bola. Fernandinho é um cara muito mais posicional de girar jogo do que de infiltração. O Eric é esse cara que se manda para a área, vai buscar a infiltração. Mesma característica do Alex Santana. O Gumoura já é um cara de bola no pé. Gira a bola para um lado, gira a bola para o outro. Então assim, se você for comparar, esquecendo a posição, mas a característica dos jogadores, o Hugo é muito mais parecido com o que entrega hoje o Fernandinho do que com o que entrega o Eric. O Gumoura e o Eric são jogadores bem diferentes. Em questão de mobilidade, em questão até desse jogo sem bola. O Eric é muito mais um cara de cobertura, de transição defensiva. O Hugo é um cara muito mais de agressividade, de marcação homem a homem. Então essa visão que o Gumoura é um primeiro homem, junto ao Eric, ela está até certa. Só que os dois, eles podem se somar. Porque eu canso de falar para vocês, um bom sistema é um sistema que tem a junção de várias, várias, várias características. E eu acho que é isso que vai pautar esse vídeo. O Fernandinho vai fazer muita falta? Ou o Fernandinho não vai fazer tanta falta? Esse momento de oscilação do Fernandinho, ele transformou o Fernandinho no jogador dispensável? Eu já deixo claro que não. Mas eu acho importante a gente entender os mecanismos que esse meio-campo vai ter, já que é um setor muito protagonista para o Atlético, nesse confronto importantíssimo contra o São Paulo. Mais um jogo em casa, um jogo que, assim, se a gente não ganhar, a gente corre chance de até sair do G6. Mas o Campeonato Brasileiro, ele está sendo em um nível de disputa muito alto. Qualquer mole, a sua punição, ela é muito severa. Qualquer mole, a sua punição, ela é muito dura. Então, é um sentimento, assim, se o Fernandinho vai fazer falta, o Hugo Moura, ele vai entrar e vai dar conta do recado. Porque o Atlético precisa que quem entra e dê conta do recado. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar, obviamente, que não só para esse jogo, mas para rodada do Campeonato Brasileiro, rodada do Campeonato Argentino, rodada de qualquer campeonato, rodada do JNBA, a gente tem a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. A gente sabe que cada vez mais a cultura das apostas está chegando no futebol brasileiro. Obviamente, sempre com responsabilidade, sem extrapolar, sem comprometer grana que vai te fazer falta. Mas é muito mais divertido você ver o joguinho apostando e nesse jogo do Atlético contra o São Paulo, a KTO vai fazer toda a cobertura do jogo. Escanteios, cartões, finalizações, enfim, gols, vitórias de quem vai vencer, quem vai vencer cada tempo. Então, é só entrar lá via QR Code, que está na tua tela, usar o cupom 3 pontos na hora de fazer o cadastro. É o último item. Você me ajuda demais. Eu provar para os meus chefes que vale a pena eles continuarem apostando no canal 3 pontos. É uma grande parceira, uma grande patrocinadora. Enfim, estamos juntos a nós. Apostem com a KTO. Agora, voltando a falar sobre esse meio campo do Atlético. É um meio campo que eu acho muito interessante, tá? E eu estou falando a temporada inteira que eu acho que é um meio campo que é um setor protagonista, que é um setor mais relevante do Atlético, a partir de uma defesa que oscilou em muitos momentos, a partir de um ataque que em muitos momentos precisou do meio campo para fazer o papel dele. Se você levar em consideração a quantidade de gols de meio campistas que a gente tem na temporada mostra muito como o ataque do Atlético em algum momento não conseguiu suprir essa necessidade de gols. E o meio campo foi esse setor responsável por nos ajudar demais. Então, assim, é um sentimento que para o Atlético ganhar, para o Atlético jogar bem, esse meio campo precisa estar em um bom funcionamento. E me vem assim na cabeça. O Eric é o cara do jogo sem bola, é o cara das coberturas, é o cara da infiltração. O Bernardinho é o cara mais ritmista, é o cara que dita ritmo ao jogo, conduz bola, passe mais longo. Só que o Zappelli tem um jogo um pouco parecido com o Fernandinho. Essa questão de ditar o ritmo do jogo, o Zappelli em muitos momentos ele baixa para também fazer esse movimento. Em muitos momentos o Zappelli baixa para também ser esse cara de distribuição de jogada. Então, sempre falo, a soma de características faz com que o sistema seja mais completo. E o Vitor Belo é o cara mais de chegada, de finalização, de criatividade, mais no último terço, mais na famosa entrelinha. Então, eu acho que a grande chave para a gente não sentir falta do Fernandinho é o Bruno Zappelli. Porque, beleza, você vai ter o Hugo Mouro, um cara mais agressivo, que vai te ajudar a recuperar a bola mais rápido, que vai até te ajudar com a bola no pé. Acho que o Hugo é um cara que tem essa característica, essa qualidade, ou pelo menos vem mostrando. Mas o jogo mais classudo que o Fernandinho te entrega, o jogo mais de distribuição de jogada, de criatividade, numa altura um pouco antes dessa zona mais avançada que o Vitor Bueno ocupa, que em muitos momentos a gente só tinha o Fernandinho para fazer essa dinâmica de jogo. Em alguns momentos, até o Christian jogando um pouquinho mais por dentro, antes de virar o Ala pela esquerda, mas a gente tinha só o Fernandinho. Agora a gente tem o Zappelli. E o Zappelli, beleza, perdeu o gol contra o América, perdeu uma bola que acabou resultando em gol do América. Mas é um cara que está a todo momento tocando na bola. É um cara que está a todo momento participando do jogo. Então acho que sem o Fernandinho, o que vai acontecer? A gente vai precisar olhar mais para o Zappelli. Sem o Fernandinho, a gente vai precisar mais dessa criatividade do argentino, que é um cara muito talentoso nesse sentido também. Tanto que quando o Fernandinho e o Zappelli se aproximam, costuma sair coisa boa. Porque os dois se entendem. E até uma informação de bastidores. O Fernandinho, ele adotou o Zappelli e cansa de dar dica para o argentino. Porque ele sabe que um soma muito ao jogo do outro. Então a partir do momento que você não tem o Fernandinho, essa lacuna de característica, ela está automaticamente preenchida. E com a entrada do Gumoura, o que muda? A entrada do Gumoura, como eu falei, te dá mais marcação. A entrada do Gumoura te possibilita, por exemplo, em relação ao Rames Rodrigues. Então é uma marcação mais específica. O Gumoura é muito bom em marcação individual. O Gumoura te possibilita liberar o Eric e a infiltração pode ser um perigo para o Palmeiras. Nos últimos jogos, o Eric vem sendo fundamental. Gol contra o Inter, assistência contra o Grêmio, gol contra o América. Então, se Eric com mais liberdade, ultimamente ele vem te entregando mais que o Fernandinho. E o Gumoura, acho que ele pode te entregar algo que o Fernandinho não vem entregando, porque ele desarga. Nos últimos quatro jogos, o Fernandinho tem um desarga. Em 303 minutos em campo, o Fernandinho te entregou um desarga. Então, assim, é um Atlético que permite que o adversário avance muito com a bola. É um Atlético que permite que o adversário só passe a ser desarmado numa zona muito avançada do campo. Então, com o Gumoura, eu espero que até colabore com esse volume ofensivo. Porque para você estar sempre atacando, com mais rápido você recuperar a bola, é super importante. Entende? Então, acho que a entrada do Hugo vai ser, cara, fundamental para o time. Acho que vai ajudar numa série de dinâmicas. Acho que vai ajudar numa série de questões ali que o Atlético vem sentindo falta defensivamente. E acho que ofensivamente, o Zapel, ele supra essa questão do Fernandinho. E o próprio Gumoura. E o próprio Gumoura. Também tem uma boa bola longa, que vem jogando bem, quase fez gol contra o América. Eu acho que ele também supra essas questões. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Espero que tenham gostado do conteúdo. A análise tática, a gente sempre tem um tesãozinho maior para fazer. Tamo junto, é nóis.